Uma pessoa a qual eu admiro, confio muito, e pediu pra mim, e ele é muito mais golinciano que eu, ele que me ensinou o que é ser Corinthians, e pediu pra que eu não comemoraça o gol, foi por isso. Para atender a um pedido do pai, Elias se desentendeu com a torcida do Corinthians após não comemorar o gol sobre o Flamengo no Maracanã no domingo. O golaço da última rodada do Campeonato Brasileiro não teve comemoração. Por ter jogado no Flamengo, Elias apenas abraçou discretamente os companheiros, o que desagradou alguns torcedores do Corinthians, mesmo após uma vitória por 3 a 0. Você nunca vai agradar todo mundo. Quando você comemora demais é porque você é mala. Quando você não comemora é porque você não tem respeito. Acho que é história por não ter comemorado o gol, pela história que eu tenho lá no Flamengo, e por eu ter recebido uma ligação antes do jogo, uma pessoa a qual eu admiro, confio muito, e pediu pra mim, e ele é muito mais golinciano que eu, ele que me ensinou o que é ser Corinthians, e pediu pra que eu não comemorasse o gol, foi por isso. Tem o direito de ficar chateado quando perde, né? Não quando ganha e quando eu faço o gol, pô. Quando eu estava no Flamengo, quando eu vim jogar contra o Corinthians, se eu fizesse o gol eu falei que também não iria comemorar, e a torcida do Flamengo ficou brava, e agora é o contrário. Agora estamos readquirindo novamente, porque é difícil você falar uma formação que a gente tem, um esquema tático, porque a gente varia muito dentro da própria partida mesmo. Jogar no Corinthians tem que sempre pensar em títulos, mas o brasileiro é muito difícil, é difícil você projetar daqui 10, 15 rodadas, mas a gente ainda consegue pensar nisso, acho que título mesmo vai ser decidido nas últimas 10 rodadas, então a gente tem que se manter ali em cima, não deixar, criar uma certa distância pro líder, 2, 3 pontos é o máximo, uma rodada pra você tirar essa diferença, e agora a gente tem essa rodada, confronto direto, a gente tem que fazer um bom jogo, procurar vencê-los, prevalecer o mando de campo, porque a gente sabe que quando a gente for jogar lá vai ser muito difícil. Tenho o direito de ficar chateado quando perde, né? Não quando ganha e quando eu faço o gol, pô. Se eu não comemoro, eles ficam tristes, ficam nervosos, não dá pra entender. Aqui é difícil agradar todo mundo, mas isso daqui a gente já sabe, já conhece, é uma minoria, então tô tranquilo, tem que respeitar aquilo que eu penso, aquilo como eu sou. Então, já tinha falado antes, quando eu estava no Flamengo, quando eu vim jogar contra o Corinthians, se eu fizesse o gol, falei que também não iria comemorar, e a torcida do Flamengo ficou brava, e agora é o contrário. Isso daí pra mim pouco importa, o que importa é ajudar mesmo o Corinthians a vencer os jogos. A equipe vem num momento bom, readquiriu a confiança, agora temos um grande jogo, onde a gente vai tentar fazer prevalecer o mando de campo, independente de qual adversário, a gente tem que estar sempre vencendo, jogando em casa, porque isso faz a diferença no campeonato. Não sei, quem pega no meu pé. O pessoal acha que é mal acostumado, acha que toda hora que eu tenho que fazer gol, eu tô tranquilo quanto a isso, Tite também, o ano passado humano também, faço meu papel, muito bem feito como volante, quando dá eu vou lá na frente, faço um gol, dou uma assistência, tô bem tranquilo, mas o pessoal é um pouco mal acostumado aqui no Brasil.